Em 21 de agosto de 1986, nascia Connor, segundo filho do guitarrista Eric Clapton, fruto do seu relacionamento com a modelo italiana, Lori Deussanto. O astro estava em um período conturbado da vida, e não passava muito tempo com o bebê, nem com o menino, nem com a menina mais velha, ela não soube quem era o pai até ter 6 anos. A distância proposital mudou quando, em agosto de 1990, quatro colegas músicos morreram em um acidente de helicóptero. Ele então passou a valorizar mais a vida, largou o álcool, tentou ficar próximo da família. Em março de 1991, Connor tinha 4 anos. Eric Clapton queria passar um tempo com o filho, e pediu para Lori Deussanto, mãe da criança, ir para Nova York com ele, assim, durante o final de semana, poderiam sair. O músico levou o menino ao circo, e o devolveu para a mãe durante a noite. Ambos estavam em êxtase. Eles realmente curtiram muito aquele dia. Quando Eric voltou, ele estava muito feliz. Era a primeira vez que passava algumas horas sozinho com o filho. Connor, por sua vez, estava muito emocionado pelo dia tão maravilhoso que havia passado com o pai. Ficou combinado de, no dia seguinte, a família se encontrar pela manhã e ir ao zoológico, logo após o almoço. Lori Deussanto se arrumava no banheiro, e Connor brincava de pega-pega com a babá no quarto. O zelador do prédio havia pedido atenção, pois as janelas estavam em limpeza, e o vidro não estava no lugar. A babá tentou avisar o menino para manter-se longe, mas não deu tempo. Connor correu justamente na direção da janela. Do banheiro Lori escutou um grito de aflição que não era de Connor. Era da babá. Ela correu ao quarto gritando de forma histérica, perguntando onde estava Connor. Viu, então, a janela aberta entendeu o que tinha acontecido. Nesse momento ela perdeu as forças e desmaiou. Connor caiu do 53º andar, no telhado de outro prédio. Morreu na hora. Como dizem que, de uma dor imensurável, surgem grandes composições, Eric usou sua tragédia pessoal como inspiração para escrever a bela canção Tears in Heaven, uma de suas músicas de maior sucesso até hoje. A faixa foi lançada quase um ano depois do falecimento de Connor, e foi incluída na trilha sonora do filme Hash, Uma Viagem ao Inferno, 1991. Apesar disso tudo, para Clapton, a canção é amarga. Desde 1992 até 2004, apareceu em todos os shows do guitarrista. Sempre deixava-o emocionado, arrancava-lhe lágrimas. Quando parou de apresentá-la, explicou que havia completado um passo do processo de luto. A música já não o emocionava tanto quanto antes, mas não queria lembrar dela assim. Buscando uma maneira de descobrir como seu filho Connor estaria hoje em dia, aos 37 anos, Eric Clapton fez um pedido surpreendente ao artista visual brasileiro Idrela Ideal, conhecido por recriar rostos de celebridades e de personagens usando uma técnica que envolve inteligência artificial. Então o artista recriou a imagem de como estaria Connor com 37 anos. Eric Clapton buscou forças na música, para superar a morte trágica do filho, e isso tornou um artista ainda maior e melhor.